A Água da Chuva Ainda mais no cerrado e no semiárido brasileiros, onde há grandes períodos de estiagem. Um período de estiagem diminui a quantidade dessa água, aí você tem que cavar uma cisterna, tem que procurar outros meios que ficam totalmente difíceis ter a qualidade dessa água, ter uma água saudável. A falta d'água é um grave problema. Na verdade, sobra água nos meses de chuva. O problema é aproveitar bem essa água, para não faltar durante a estiagem. Aqui no IPEC a gente montou um sistema de captação, como pega no telhado, a chuva cai no telhado, vem para uma calha, e nessa calha tem uma tela para separar as folhas, então daí é só a água, entra para a calha, ela vem de um cano de PVC, chega até um filtro, que esse filtro seria um outro cano de PVC com um furo embaixo, à medida que essa água vai caindo, ela continua saindo por aqui, se vem alguma terra, alguma coisa, ela continua saindo nesse furo. Dentro desse filtro tem uma bola plástica, que à medida que essa água vai aumentando, a quantidade da chuva, ela vai subindo. Quando tem bastante chuva, com bastante água já, ela chega, trava, aí a água vem direto para uma cisterna, de ferro e cimento, e quando tem uma outra telinha, para eventual alguma outra coisa que passar por aqui, que vem só a água, prontamente a água potável aqui no final da caixa. A diferença deste para outros sistemas de captação de água da chuva, está no tanque de ferro e cimento, mais barato e fácil de construir. Primeiro a gente nivela o chão, fica bem niveladinha, depois passa massa de concreto, dois por um, para ficar massa forte, e rumo a tela, uma tela grossa, que vai circular, fazer ela redonda, porque se ela ficar quadrada, ela arrebenta, então ela tem que arredonda assim. Aí você vai pôr uma telinha, uma telinha de galinheiro, assim para segurar o cimento. Quem mora no IPEC, em Pirenópolis, Goiás, ou visita o local para fazer cursos, não sofre mais com a estiagem. A gente armazena aqui em torno de 60 mil litros de água de fuga, dá suficiente para a gente passar esse período de estiagem. Água pura o ano todo, armazenada de forma segura e barata. Uma ideia que realmente caiu do céu, e pode ser a solução para milhões de pessoas, no Brasil e no mundo, que hoje convivem com a falta d'água. No Capuí, no Ceará, com bastante escassez de água, com água salobra, a gente tem feito esse trabalho com um resultado bastante satisfatório para o pessoal. Eu estou aqui há três semanas, e há pessoas do Brasil, pessoas da Espanha. Cada pessoa pode expor a palavra, eu vou voltar à Inglaterra e dizer, olha, isso é o que eu estou fazendo há quatro meses da minha vida. Legenda Adriana Zanotto